Aprenda a cuidar do seu Yoga em termos de Vatopita e Kafa. Quarto Namastê Experience. Um aspecto muito importante do Yoga é que no dia seguinte você tem que estar mais saudável do que no dia que você está fazendo. Senão, não foi uma boa prática. E o difícil é saber qual é o parâmetro na hora que você está fazendo. Porque depois já foi. Então, a ideia é assim, se o teu corpo está dando uma leve tremelicada, está dando uma suave queimada, mas é só isso, você ainda consegue manter um estado de harmonia, um estado de tranquilidade interna. Atenção, se você ainda consegue manter um estado de tranquilidade interna, mesmo que teu corpo esteja chacoalhando um pouco, a princípio tudo bem. O importante durante a prática do Yoga é você ter a capacidade de manter a sua mente em um estado de conforto. Ainda que teu corpo possa um pouquinho reclamar, como foi na Yoga de ontem de Kafa. Certo? Na Yoga de Kafa ontem, tem uma hora que teu corpo começa a chacoalhar, a queimar, não sei o que e tal. Mas se você ainda está curtindo aquilo, a princípio tudo bem. Ok? E hoje a gente, assim, de uma maneira mais teórica, deve tomar muito, muito cuidado com o superaquecimento. Como a situação de contorno não está muito quente, a princípio tudo bem. Mas se a gente estivesse no Rio de Janeiro, esse Yoga deveria ser feito antes do sol nascer. Certo? Yoga de Pita, o horário bom de fazer é ali. Quando está começando a sair o sol, você está terminando a prática. Ok? Você pega o Shavasana ali, 20 minutos depois que o sol nasceu, você fica 10 minutinhos deitado. Então, a ideia, por exemplo, agora que o sol está nascendo, está começando a clavear 5 e meia, você está começando a fazer a prática 4 e meia, 5 horas. Então, é tipo 6, aí quando entra o horário de verão, isso muda um pouquinho, certo? Mas, a princípio, você pode fazer ele, porque aí você vai ter mais período de frio. Isso é importante, é muito importante. O Yoga de Pita deve vivenciar o atributo de frio, certo? E a principal forma que ele tem para fazer isso é a 4h. Não é 2h da manhã, mas é tipo 4h, 5h ou qualquer coisa assim. E aí um já está valendo. É o momento dele fazer atividade física, porque ele pode descascar a musculatura sem que ele fique muito super aquecido. Ok? Então, esse mantra que a gente vai cantar agora, o Gayatri, ele é um mantra que traz muito o sentimento de que existe uma outra força cuidando do processo. O que é muito bom do Pita, porque ele normalmente acha que ele é o responsável por tudo, todos e qualquer outra coisa. Certo? Então, essa é a ideia do Gayatri. A nossa tradição seria como se fosse assim, mais ou menos, um ave-maria. Tem essa perspectiva de você se sentir dentro de um processo de cuidado, ok? E essa é a parte, você está dentro do processo, você não está comandando o processo. O Pita quer comandar até Deus, assim, ok? Chama, marca alguma hora com Deus para ele vir atender os pedidos, assim. Mas não pode chegar atrasado. Então, nesse sentido, o Gayatri te põe dentro do processo, abaixa um pouco a crista e percebe que as coisas estão acontecendo de uma maneira conjunta, ok? É o máximo que o Pita pode admitir. Então, quem conhece e quiser cantar de novo, tudo bem. Se quiser fazer um information junto também, está de boa. E a gente vai cantar esse Gayatri num formato mais cool. Como tudo que deve ser feito para Pita, tem que ser assim, meio fresco, assim. Light, light, assim, de boa, sabe? Relax. Relax é a palavra, ok? Nada muito. Porque ele já é excessivamente diccionante. Penetente. Então, gostei. A gente vai se sentir, assim, meio fresco, assim, meio fresco, assim, meio fresco. E esse mantra deveria ser cantado na unção, livremente, certo? Sem regras. O mais importante na vida do Pita é sem regras, sem precisão, sem exagero, sem controle. Tudo que ele tende, para o contrário, aqui a gente diminui esses atributos que estão necessitados. Certo? Então, se você quiser ficar no Lulabai, assim, no Lulabai, assim, no Lulabai, o mais importante é você ficar um pouco mais solto, ok? Certo? Então, galera mais maluquete, solta, ok? Vai, 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 vai. Então, curte, ok? Menos se obriga, menos acerta, mais curte. Beleza? Então, inspira. Inspira. Vamos cantar um três vezes. Inspira. 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 Aum. 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 Amém. 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 O sol que nasce, o sol nascendo ele tem algumas qualidades um pouco diferentes do sol do meio-dia. O sol quando ele nasce, ele nasce mais sutil, ele nasce mais carinhoso e ele nasce mais esperançoso. Então essas características são onde sabe tudo. É um momento onde o sol tem algumas rumas, algumas qualidades que são de esperança, de abertura, de disponibilidade. Coisas que são bem importantes para o clube. A ideia de prestar essas reverências e de ter esse sentimento de abertura é permitir que sua mente entre em estado meditativo. Para que dentro desse estado meditativo haja um sentimento de contentamento, haja um sentimento de harmonia, haja um sentimento de pertencimento. Então, de alguma forma, livremente traduzido, o Gayatri tem mais ou menos esse sentido. Certo? O Gayatri é uma forma de mantra que pode ser feito para várias entidades, vários princípios. que pode ser fazer um Gayatri para Ganesha. Pode ser fazer um Gayatri para Sabituro. Pode ser fazer um Gayatri para Surya. Pode ser fazer um Gayatri para o que for. Certo? Mas o Gayatri tem esse aspecto de casulo protetor. Então, ele, ao mesmo tempo, desabrocha a percepção de que você faz parte de um todo. E que esse todo, de alguma maneira, está se desenrolando do seu processo de auto-percepção mais aprofundado. Mas ele faz isso de uma maneira doce. Ok? Essa é uma característica muito importante para Yoga de Pitta. A gente pode fazer festinha, a gente pode acelerar, mas a gente precisa fazer isso sem meta. Ok? A gente, na Yoga de Pitta, a gente precisa fazer como criança. Certo? Como criança no sentido de que é uma brincadeira. Ok? Se você faz, tem que ir até ali, puf, estoura o joelho. Ou ferra o ombro, ou qualquer coisa assim. Certo? Então, no Yoga de Pitta, regra número 1. Mantenha-se relativamente fresco. Relativamente porque as Pitta não querem ser mais. Mas não é para esquentar, não é para fazer Yoga dentro de uma sauna. Como a galera hoje em dia está animada para fazer essas coisas. Aquele dali, se evita, é só bom para cá. É, eu fiquei enriquecida. Agora, para o resto, é um atentado ayurvédico. E, a regra número 2 da Yoga de Pitta, que não é uma regra, é uma grande diversão. É que precisa ser feito de uma maneira childish. Como uma criança. Ok? Como uma criança. Não uma criança com pai, mãe Pitta, querendo deixar... A gente entenda a criança nesse sentido espontâneo. Sem muito apego a tem que ser assim ou tem que ser essa. Ok? Então, essas são as duas... Os dois únicos pontos que não vão ser regras. A gente vai tirar essa palavra daí. Que a gente vai manter durante a prática. Ok? Se no meio da prática você resolver dançar um pouco. E se expressar mais brevemente. Significa que estão fazendo um ótimo trabalho. Excelente. Certo? Então, o Pitta já trabalha demais. Já tem agenda lotada demais. Já tem compromisso demais. Já tem obrigação demais. Já tem tudo de dever demais. Ele na yoga dele precisa de membros. Nesse sentido. Ok? Beleza? Muito bem. Muito bem. Tudo ok? Show. Participe você também do nosso próximo retiro. Experienciobemviver.gmail.com